Olá, amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje temos um vídeo diferente e inesperado, e eu vou explicar pra vocês. Meus amigos do Cardume Fotográfico, que é um grupo de fotografia, lá do pessoal lá de Paranaguá, eles... todo mês tem um desafio, né? Então você entra lá no grupo, procura eles no Facebook, também tem o WhatsApp, e aí eles lançam um desafio todo mês. O desafio do mês de março, adivinham vocês, era fotografia de viagens, e aí eles me convidaram para o seu jurado. Aí além disso, eu falei assim, ah, beleza, você tem que escolher os três primeiros, ele tem um prêmio, eles fazem uma premiação e tal, um negócio bem bacana. Eu falei, cara, mas além de fazer essa escolha, por que eu poderia fazer fácil se eu posso fazer complicado, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, eu vou mostrar as fotos que a galera mandou, passar algumas rapidamente, mas fazer alguns comentários para que todo mundo possa melhorar a sua fotografia. Então o vídeo de hoje é a respeito disso. Então vamos entrar aqui na Matrix e eu vou começar passando as fotos. Eu não sei os nomes, eu só sei os nomes dos que eu escolhi como primeiro lugar, e enfim, vamos passando aqui, vamos conversando, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui, nossa primeira foto. Esse é um erro que se repete muito, vocês vão ver, e é normal quando a galera está começando, cometer esse tipo de erro. O que que é? A foto não é isso aqui tudo, tem muita informação. Então assim, às vezes é tudo bem, é um celular e tem menos recurso, mas eu acho que a foto ela estaria aqui, ó. Então tipo, se você tiver com uma lente zoom, olha como muda. Limpar, entendeu? Tinha informação demais, olha como tinha coisas aqui que não estavam agregando para a história, essa confusão toda. Então é isso, tá? Tem que saber onde que você está contando história. Bom, continuando, né? Aqui, acho que é a nossa Serra do Mar, mas a impressão que eu tenho é que um, a pessoa tirou a foto de dentro do carro, tem um reflexo aqui meio estranho, e também não era a hora, né? O sol estava muito em cima, você vê que as nuvens aqui estouraram. Noto, noto, noto. Vamos continuar. Bom, continuando aqui também de novo, né? A gente tem muito espaço negativo, está muita confusão. Confusão, está tipo sessão da tarde, confusão. Então tem a árvore, tem o teto aqui, né? Tipo um pergolado, parece, sei lá. Araucária. Se fosse, imagina se a foto fosse só araucária, entendeu? E o pôr do sol. Então tem muita informação aqui que não agrega para a história. Aqui, isso aqui parece tipo um hotel fazenda, né? Alguma coisa do gênero, será que é isso? Qual que é o problema aqui que eu vejo? O problema é o céu. O céu está branco, está dando, você vê até aqui, né? Está dando um pico aqui, muito estranho. Eu melhoraria essa foto simplesmente fechando a área de céu aqui e fechando para cá, está vendo? Aí eu acho que fica uma foto que conta mais história. Aqui é onde está acontecendo a história. Não era no céu, nem aquela informação lá embaixo. Prosseguindo, isso aqui parece um amparo, né? Parece que fizeram essa foto lá do amparo, se não estou enganado. Então, o tema é o menino no balanço, né? É o menino? É o menino. Mas, e aí? Isso aqui? Isso aqui não está contando história. Então, assim, fotografia, gente, é sempre você deixar a história que você quer contar. Não ter muita poluição visual. Então, às vezes, sei lá, a foto talvez, se você colocar ela aqui assim, ela fica mais interessante, ó. Eliminei aquela poluição visual e eu dou um espaço para o olhar do menino. Tipo, para onde que esse menino estava olhando? Sacou? Então, tenho isso em conta. Você vê que tudo até agora que eu falei é composição, né? Bom, continuando aqui, né? Rio de Janeiro. Cara, também não era a hora. O céu está muito estranho, sabe? Está confuso. Essas nuvens, elas são legais. Às vezes, dependendo do horário, as nuvens agregam. Dependendo do horário, elas estão só poluindo a tua imagem. Mas tem alguma coisa da composição aqui que não está muito legal. Talvez, eu acho que a foto era um pouquinho mais para esse lado aqui, sabe? Para a esquerda e tal. Eu acho que ela funcionaria melhor. Vamos lá. Cara, essa eu gostei. Até quando eu vi, eu falei, pô, que interessante isso, né? Eu queria saber o que era isso. Eu não sei se teria como chegar mais perto, né? Mas se você tiver, talvez, uma lente que conseguisse aproximar mais. Ó. Já temos outra imagem, né? Está vendo? Porque, ó, você... Opa, voltamos para cá, peraí. Aqui, isso aqui não está ajudando, entendeu? Está distraindo. O que é o tema principal? É essa chopana aqui. Beleza. Então, vamos deixar ela em um ponto de destaque. Pronto. Já limpou um pouco a imagem, né? Mas eu tentaria chegar perto dela, fazer alguma coisa lá. Mas está no caminho. Essa eu achei interessante. Continuando. Essa está harmonicamente legal. Mas aí entra um pouco naquela questão, assim, fotografia de viagem, né? E aí eu não vejo... Talvez ela contasse uma história, né? Num cemitério. Talvez seja um cemitério militar, sei lá. Mas eu acho que... Ela... Não sei. Não consigo ver isso aqui como uma foto, assim, de viagem, se não tiver mais coisas contextualizando. Então, ela sozinha, ela não se sustenta. Apesar de que ela está muito bem resolvida, né? Então, vamos lá. Prosseguindo. Essa eu curti. Eu gostei dessa foto. Tem essa coisa meio Harry Potter-esca, né? Dessa construção. Não sei onde que é isso. Me incomoda um pouco esse parapeito aqui aparecendo. Ele está, tipo, distraindo um pouco a história. E aí, de novo, eu vou lá e corto sem medo de ser feliz, ó. O céu também não está dos melhores. Então, você tem que achar o ponto de equilíbrio. Ó, já melhorou. Entendeu? É um tiquinho. A coisa já melhora. Mas o melhor de tudo o que é? É você vir outra hora. Vem outra hora. Procura. Lógico, às vezes a gente só está de passagem, né? Então, aí a gente não consegue, às vezes, a iluminação perfeita que a gente quer. Mas é isso aí. Isso que eu diria que é uma foto pessoal, né? Não é uma foto de viagem. O Paco agora está atrás da câmera, se esfregando na câmera. Paco, sai daí. A mesma situação. Flare, o reflexo. Está zoado esse fio aqui. Isso não... Ó, tem mais um negócio aqui. Não. Cara, essa eu vi. Eu falei, essa está no caminho. Eu entendi o que a pessoa queria, sabe? Era esse cara na jangada aqui, no barco. Não é uma jangada, né? Mas é legal, mas não... Está tendo informação demais aqui. Se tivesse mais fechado nele, seria melhor. Mas isso aqui talvez está com cara de foto celular. Não sei. Eu acho que faltou, entendeu? Chegar mais perto. A foto seguinte eu curti bastante. Eu gosto de fazer várias fotos assim, quando tem alguma coisa diferente, quando tem alguma coisa que me retrata essa viagem que eu fiz, né? Eu fiz uma em Cuba, assim. Eu sempre estou fazendo imagens assim do vidro, né? Mas sei lá. Isso aqui tem muita informação. E sei lá. Feijoada nada acontece, entendeu? Aqui, vamos lá. Cara, é legal, é bonito, mas... Pensa o seguinte. Quantas pessoas fariam essa foto? Entendeu? Ela não teve um tchan mais aqui. Então, assim, é legal para eu saber como que é o lugar. Ah, esse lugar aqui é bacana, tá? Ó, tem um piano café bar. Legal. Mas não... Também não me conta muita história, assim, né? Então, eu acho que existem milhares e milhares de fotos assim. De novo, a foto pessoal, né? Não, com essa foto de viagem. Foto em ultra baixa resolução. Não sei por que está tão baixo assim. E, ó, informação demais aqui. O céu não está legal. Legal, mas, ó... O que acontece? Às vezes, essas capturas, assim, elas são difíceis quando você quer pegar muita coisa. Porque aí você... Nenhuma câmera vai conseguir pegar o sol, assim, tão forte, né? Então, parece que explodiu uma bomba atômica, exterminador do futuro, assim. Vai todo mundo morrer no dia do juízo final. Talvez a foto estivesse mais para cá, né? Excluindo um pouquinho o sol. E o Paco vai derrubar tudo aqui. Bom, continuando. Aqui um erro muito comum, né? Horizonte. Dá uma ajeitadinha no horizonte. Gente, não custa nada. Vocês veem que é fácil. Mas, sei lá, acho que não era o horário. O céu... Não agregou muito. Não sensibilizou. Cara, isso aqui é muito interessante, né? Mas, assim, sozinho ficou só como um registro, né? Então, sei lá. Teria que procurar outra composição. Alguma coisa que mostrasse o que aconteceu aqui. Chama o Maximus, entendeu? Are you not entertained? E conta a história. Continuando, Fernando Noronha. Tá bonito, mas temos, ó. A foto, de novo, não tá aqui, tá? Ó, essas nuvens até aqui não agregam nada. Até aqui não tá agregando nada. A foto é um pouquinho, ó, mais fechada. Mudou completamente, tá? Então, às vezes, eu sei, tem limitação de lente, de equipamento e tal. Mas, é isso. Bom, continuando. Essa foto eu achei legal, mas... É, é... Sempre pensei o seguinte. Você tá contando uma história. Então, o que é a minha história? É a ponte? É a rua por trás da ponte que faz o retorno? É a gaivota que tá aqui? Então, assim, confusão, né? A gente tem que tentar ser um pouquinho mais minimalista em nossas composições. Eu sei que, de novo, o equipamento, às vezes, pode nos limitar. Mas, pra mim, a foto tá aqui, ó. Entendeu? E esse poste me incomodaria profundamente. Tem gente que tiraria. Eu procuraria outro ângulo, né? Mas, enfim. É, de novo, o que você tá contando na tua foto, né? É... Registro. Não registro a cidade. Só registro. Não tem nada aqui. Tchan. É... Essas aqui são as missões jesuítas, né? É bem bonito, mas a foto tá embaixo. O céu estourou aqui. Não é o ângulo, sabe? Aqui melhorou o ângulo, né? Melhorou bastante. Essa foto já melhorou bastante em relação ao anterior. Eu imagino que é a mesma pessoa, né? Mas você vê também que não é horário, tá? Esse negócio do horário é complicado, gente. Por isso que sempre que eu faço foto de viagem, eu programo muito a minha saída. Eu vejo os lugares que eu quero ir e a minha programação eu faço em função de onde eu acho que vai estar o sol. Então, você usa Google Earth ou Google Maps e você vai vendo a posição do sol como que você... Não é só ir no lugar. Tipo, você tem que ter uma programação aí. Aqui temos nossa querida Paranaguá, mas muito saturado. O céu não era o dia, né? O corte é legal, né? Porque cortou alguma das poluições, mas não tá tchan aqui ainda o negócio. Foto pessoal, né? GoPro não ajuda. Ó, Orlando Azevedo aqui sentado no canto aqui do Coliseu. Então, isso aqui é foto pessoal. Cara, o Museu do Ipiranga, né? Se não estou enganado. Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa quer colocar tudo na foto. Ok você fazer uma assim, mas quando a gente quer resumir, o que que é o tema? É o Museu do Ipiranga, não é o céu. Não é o piso. O piso pode fazer parte, mas o objetivo aqui é o museu. Ó como muda. Entendeu? Muda drasticamente de figura o corte. Tem que prestar muita atenção no corte, galera. Continuando foto pessoal, cataratas. Aqui tentou rolar uma foto do Windows XP, né? Eu sei que você tentou fazer a foto do Windows XP, mas ó, rolou uma vinhetinha que é facilmente resolvido, mas não era o dia, não era a hora. Ó, muita luz aqui, pouca luz aqui. O histograma não deixa a gente mentir, né? Então... Lugar bonito, locação legal, mas não era o momento. Continuando, baita locação, né? Aliás, assista um filme chamado Free Solo, onde o desgraçado escala isso aqui tudo sem corda. Você soa frio, você passa mal. Mas, de novo, ó, tem uma luz aqui, aqui tá muito escuro, o histograma não deixa a gente mentir de novo. Então, não era o horário, né? E, de novo, assim, tipo, ah, beleza, mas não tem como em outro horário. Tá, mas você pode recompor, ó. Ó como muda. Entendeu? Aquela sombra toda não me interessa. Continuando, mesma coisa, horário certo, lugar certo, mas a foto, isso aqui não precisa tanto prédio. Acho que ela pode funcionar como panorâmica, se ela estivesse em alta. Eu não sei se ela tá fora de foco, ou é que ela tá muito embaixo, né? Mas, já conta a história melhor. É o Cristo, né? É o Rio de Janeiro. Não é todos esses prédios aqui que não tem nada, assim, pra agregar. Ah, memorial, né? Do World Trade Center. Legal, mas... Não conta a história, não é a hora. HDR fica muito forçado. Confusão, de novo, entendeu? Tenta simplificar, gente. Bom, aqui continuando, não é horário. Tá com sombra aqui, o prédio. O sol tava pra cá, dá pra ver. Não. O que eu faria? Ah, mas você sempre vai estar no horário certo. Não, mas talvez eu tentaria concentrar aqui, sabe? Aí eu mudo o foco da minha fotografia de acordo com o que o sol tá me permitindo, né? Agora não era a hora de fazer uma foto do prédio inteiro. Não. Confusão, bomba atômica... Não. Isso aqui... Às vezes a gente quer brincar com algum elemento, mas... Não. 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 Definitivamente não... Não entendi essa foto. A pessoa levando a mala... O que porra é isso? Pessoal, não fiquem ofendidos nos comentários, tá? Não tenho nada contra vocês. Eu tô só... As fotos, tá? Bom, igreja, legal, tal, mas... Eu cortaria fora, procuraria outro ângulo. Essa janela aqui apagada me incomoda. Eu tentaria fechar aqui, sabe? Tipo, pra mim a foto seria mais ou menos aqui, tendo a lua e eu procuraria um ângulo pra cortar isso aqui fora. Ó, entendeu? Muda de figura. É... Bom, aqui o cara já botou a marca dele, né? Então sabemos que o Carlo Henrique... Carlo Henrique, photography... A foto, o que que interessa? É o trem ou é o mato ou é... Sei lá. Eu acho que uma dessas num bolo pode até ser, entendeu? Se a gente quer vender isso pra empresa aqui, do trem, sei lá. Já fiz foto pra LL, por exemplo, umas coisas assim. Mas confusão. Confusão, sessão da tarde. Não. Continuando. Bomba atômica, né? O sol, bomba atômica é um que tá em tudo sempre, né? É... Isso aqui tá foto muito linda, mas aqui não é fotografia de viagem. Foto de casal. Tipo, book, sei lá. Casamento. Não é fotografia de viagem. Não é fotografia de viagem. É foto da menina aqui que tá deitada, né? Tomando um solzinho no barquinho de pescador ali, pá. Certo, Guilherme? Beis. Fotografia. É... Cara, isso aqui é muito legal, né? Mas, sei lá. Acho que se o cara estivesse aqui perto, ele ficou meio estranho, assim. A ideia da brincadeira de metade da lente fora dentro, legal. Mas a posição do modelo não contou muita história aqui, não. Confusão. Não sei qual que é a foto. Se é a plantinha amarela que tá fora de foco. Se é a casinha na fazenda. Se é confusão. Legal. Legal, mas, sei lá, tecnicamente aqui ainda tá, né? Existe um ponto... É complicado, porque assim, o olho, automaticamente, quer olhar o ponto mais luminoso, né? Que tá aqui. Mas eu sei que talvez o tema seja essa pessoa. E ela já tá meio longe demais. Então, é caçar as coisas na hora certa. Tá, o barquinho aqui, legal, né? Barquinho pescador. Essa parte aqui parece que ela tá destoando um pouco da foto. Mas, bom, legal, né? Confusão. Confusão. Torto, né? O rio tá caindo. Eu já começaria por dar uma ajeitada nesse nível. Ó. Já melhorou. Isso aqui não tá agregando. Corta. Enfim, né? Então, temos alguma coisinha aqui pra melhorar. Mas, eu acho que a composição tá estranha. Ilha do Mel, cara. Quanto tempo que eu não vou na Ilha do Mel, hein? Delmane. Mas, não era a hora. A luz tá muito dura. Né? Mas, a ilha é a ilha. Sempre bom vê-la. Esse aqui parece uma coisa meio Vez Anderson, né? Essa coisa centralizada, assim. Legal. Mas, não é o lugar. Eu procuraria um ponto onde não tivesse esse mato. Esse mato aqui ocupou história, entendeu? Ocupou narrativa e ele tá destoando. Tão bonito, né? O farol e ele... Aqui, meio que matou a gente. Não? Cara, aqui eu não faço ideia o que que tinha aqui. Mas, esse é um uso do espaço negativo, onde não agrega muito e temos a explosão nuclear, né? Foto pessoal. De novo, foto pessoal. Acho que, entendeu? Vale pra pessoa, mas pras outras pessoas não conta nada. Lugar lindo. Mas, eu não sei. A exposição ficou zoada aqui, né? A gente tem que escolher o que a gente quer expor. Se é a água e a cachoeira, se é a mata, visualmente tá zoado, entendeu? O lugar é lindo. Me faz lembrar, não sei se é o lugar, mas... Aquela reserva, né? Do Cormorano, né? Que tem ali em... Agora que sabe? Parece. Não sei se é. Ah, esse aqui é legalzinho, né? Mas, assim. Tá muito embaixo, né? Não sei. Não sei. Mas, isso é também... É legal pras pessoas que fizeram a foto, né? Pras outras... E, de novo. Ó, isso aqui tá demais. Eu cortaria. Enfim. Confusão. Fiarada. Cara, fio? Não. É muito difícil fazer alguma coisa que parece com tanto fio. Eu sei. Mas, ou você apaga no Photoshop e tal. Mas, também não era a hora. Você tá vendo que... Já foi tarde aqui, entendeu? O sol já tava indo embora. E, aqui, já tá na sombra. Se bem que o horário, ó. São quatro, né? Da tarde. Se não for o relógio que tá quebrado, né? Tipo, de volta pro futuro. Mas... Ó, acabou do carro. Confusão. Essa eu gostei. 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 Mas, não gostei do PB. Eu acho que faltou contraste. Aqui, sabe? Tá muito lavado esse PV. Parece que é tipo... A foto tinha cor e foi desaturado. Assim, só. Mas, tá legal. Tá um pouquinho torta. Mas, eu... Achei legal isso. Isso aqui, talvez, se tivesse em alta, estaria bem legal. A impressão que me dá é que ela foi ou muito acropada. Ou, sei lá. A pessoa... Tem uma câmera de 0,3 megapixels. Daquelas disquete da Mavica. Sony Mavica. Bom, aqui temos um caso clássico. Esse barquinho, ele vai bater em alguma coisa aqui. Sempre que você colocar um barquinho, alguma coisa que tá em movimento, é a mesma coisa que olhar. Dá um espaço pra ele, entendeu? Então, a hora certa era quando ele tava aqui, ó. Mais ou menos. Aqui já passou do momento. Too late. My little friend. Legal, mas não legal. Entendeu? Legal, mas tipo... Isso aqui não é história. Aqui a pessoa faz parte da história. Mas esse matagal aqui não tá legal. Já sabe o que eu vou fazer, né? Vou cortar. Vou tentar achar aqui. Faltou se mexer aqui, sabe? Você chegar mais perto. E tentar contar a história. Ó. Mas mesmo assim, eu falaria pra essa pessoa levantar. Eu tentaria... A história tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Não tá aqui. Tá aqui. E aí, se a pessoa vai ser incluída, então ela tem que levantar. É... Bonito, mas... Né? Not big deal. Como tá tudo em inglês, eu tô falando em inglês. É... Mas é interessante, né? Talvez eu esperaria esses caras atravessar a rua pra eles estarem mais perto. Ter um movimento um pouquinho diferente. Um carro. Eu preciso mais coisas aqui contando história, né? Assim como essa foto está, milhares de outras pessoas vão tirar. Você tem que ser destacado de alguma forma, né? Porra, 50% ou 80% de desconto. Gostei. Confusão. Confusão. É... Se é uma foto só com isso, é mais interessante do que o jeito que tava aqui tudo isso, entendeu? É... Foto pessoal. Isso aqui. A não ser que seja uma matéria sobre o distanciamento social nos cruzeiros e tal. Ou... Nova Zelândia toca a vida. Acabou a pandemia lá e tal. Tá todo mundo sem máscara. Mas assim, só eu não... Né? Mesma coisa. Mesma coisa. Foto legal, bonita. Mas foco, saturação... Tem várias coisas aqui pra melhorar. Mas... Foi uma bela asa e um belo pôr do sol. Pôr nascer. Sei lá. Falta. Acho que aqui a foto é mais perto. A impressão que dá é que a outra pessoa tava pedalando. Pegou o celular e tirou uma foto, né? Mas as linhas tão legais e tal. Mas faltou mojo. Where's the mojo? New York City Burger e piranga... Não. Aqui temos uma reunião aqui, onde... Um trote, aparentemente, onde as pessoas da escola do Harry Potter estão fazendo os novos alunos imitarem o Bolsonaro fazendo flexão. É curioso, mas... Não. Baixa o slider da saturação, pessoa. Muita saturação. Muita saturação nesse HDR aqui. Talvez a história... De novo, a gente fecha mais pra cá, ó. Aí dá uma coisa meio Translanting, sabe? Ó. Aquela cidade ali, não. Cara, essa eu achei massa, meu. Mas tá em baixa resolução, tá... Acho que o foco não bateu também. Não sei. Eu queria ter visto mais disso. Mas, né? Tipo, é show de bola. As lanternas, a Via Láctea. Os alienígenas. Mas, tipo... Né? A qualidade aqui complicou um pouco. Nada. Cara, isso aqui é legal. Talvez se tivesse melhor qualidade a imagem. Isso aqui deve ficar lindo, tipo, no final de tarde, entendeu? No amanhecer. O horário não é ideal. E aqui, talvez, um filtrinho polarizador. Deixaria. Show de bola. Confusão. Aqui, a história, pra mim, são os barcos. Não tem nada aqui com sujeira. E céu demais, ó. Pra mim, a história tá aqui, ó. Entendeu? Putz, cara. Esse lugar é lindo, né? Já estive por aí. Mas, tá estranha a luz, né? Tá zoada. Tá muito forte. Em inglês tem um termo perfeito que chama harsh. Harsh light. E eu não sei como que eu falaria isso em português. Mas, não era a hora. Um final de tarde, pá. Já muda de figura. Cara, aqui eu gostei. Mas, faltou um pequeno, sabe? Foi legal, cobriu o sol, né? Aí não tem a explosão nuclear. Mas, talvez, a exposição um pouquinho mais pra baixo. E um corte, um pouquinho menos fumaça, ó. Já deu uma melhorada, entendeu? Era um tiquinho pra lá e pra cá. É que isso que é complicado. Quando a gente faz isso sempre, a gente já faz isso muito rápido. A gente não pensa mais. Então, você vê que, às vezes, é um cortezinho mínimo, né? E já ajuda a contar a história. E a exposição, acho que tá um pouquinho... Um meio ponto abaixo tinha dado certíssimo. Tá perdido o barco aqui e tal. Tá uma vinheta ali em cima. Não. Bom, agora chega de papo, né? Os quatro melhores da minha parte. Acho que cada um deles vai ganhar o meu calendário novo. Tá aqui, ó. Ó, o calendário. Foto viajante. Tá aqui. É... Opa. Tem a premiação do Cardume, mas eu não sei qual que é. Então, vamos... Chão de papo. Vamos lá. Quarto lugar. Guilherme Beis. Com esse motociclista tatuado. Com esse motociclista tatuado com essa Harley Davidson em alta velocidade. Achei bem legal essa foto. Faltou algum mojo aqui. Faltou alguma coisa. Não sei. Quer dizer o que que é. Talvez eu teria um pouquinho mais pra trás. Essas nuvens aqui me incomodaram. Mas papo, você vai pensar tudo isso com o estandão de carro e tal. É. É isso que a gente faz. Bom, agora o terceiro lugar vai para o glorioso Paulo Machado. Com a foto aqui do San Francisco. Eu gostei muito dessa brincadeira da ponte, né? Aqui do estalhamento com a corrente. Achei legal. Eu só talvez teria ido pro PB, ó. Só. Eu acho que aquela cor meio desaturada tá meio manjado. Eu sou mais um PB, assim, sabe? Mais raiz. Mas gostei da foto. Muito legal. Paulo Machado, terceiro lugar. Agora vamos ao segundo lugar, cara. Essa pessoa que teve, assim, um momento meio Richard. Com vocês a pororoca! Né? Ele fez isso aqui nessa cachoeira que eu não sei onde que é. Alisson Nascimento. Muito legal essa foto. O que que eu faria diferente? Aí é gosto, né? Mas eu acho que esse azulão não me agrada. Eu acho que o balanço de branco não tava 100%. E a exposição, né? Eu acho que tá com cara de HDR isso aqui. Tá, é HDR. Mas eu teria exposto um pouco diferente. Mas o que vale é o momento. A composição tá legal. Segundo lugar, Alisson Nascimento. Bom, e agora vamos ao momento da verdade. Primeiríssimo lugar. Que não é tão primeiríssimo assim. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada e escolher 100%. Ou eu não consigo fazer nada que não desvie das regras, né? Pro primeiro lugar, eu escolhi duas fotos. E eu tinha uma suspeita. Que era a mesma pessoa, pelo estilo dela. E aí me confirmaram que realmente é isso mesmo. Então, primeiro lugar, é a mesma pessoa. Fez essas duas fotos maravilhosas. É o Elton JT, que eu vou chamar de Elton John. Então, o Elton John aqui fez essas duas belíssimas imagens. Uma aqui dos balões. É... Sei lá, deve ser uma Turquia isso aqui, né? Que a galera vai voar de balão. E temos essa que parece, talvez, seria a Rujuy na Argentina ou Bolívia. Eu não tenho muita certeza. Eu achei sensacional. Gostei muito dessas fotos. Isso, pra mim, é fotografia de viagem. Faltou, talvez, um pouquinho de saturação e vibrância aqui, né? Nessa foto. Faltou dar um cortezinho pra centralizar um pouquinho. Melhor aqui o nosso balãozinho. Mas, show de bola. E essa aqui também, né? Eu acho que faltou uma saturaçãozinha aqui. Talvez, não sei, acho que não tá com filtro polarizador. Se você não usa filtro polarizador, eu recomendo que você incorpore um bom filtro polarizador. Elton John, que vai ajudar bastante. E é isso. Então, primeiro lugar. As duas fotos que ficaram empatadas em primeiro lugar são da mesma pessoa. Então, tá tudo certo. Galera, obrigado, Cardume, por terem me chamado pra ser esse jurado. E, galera, espero que vocês tenham curtido, aprendido alguns macetinhos, algumas coisas. E a gente se vê por aí, né? Quem sabe eu não retomo aqui os desafios foto viajante. Pra gente ter mais vídeos como esse, né? Então, se gostou do vídeo, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Não tem problema nenhum. Entendeu? E isso aí. A gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.